Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? Você tem que manter esse espírito na sua vida, eu sempre digo uma coisa, se o espírito baixa, é porque a carne está subindo, o controle dela, em tudo na vida é necessário espírito, você tem que ter espírito, espírito de vitória dentro de você, que é mantendo a coragem, que é um espírito, a covardia é um espírito, o medo é um espírito, a ousadia é um espírito, inteligência, sabedoria é espírito, e à medida que você mantém, você tem tudo para ceder a outro espírito, mas você diz, não, eu recebi espírito de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio, eu podia, a minha cara está pendendo para outra direção, mas eu não vou deixar, se eu ceder a ela, o ódio vai entrar, o desequilíbrio vai entrar, a covardia vai entrar, o medo vai entrar, e eu não quero esses espíritos na minha vida, é um espírito mais que vencedor, vai prevalecer, aconteça o que for, eu sei que em todas as coisas serei mais que vencedor, em nome de Jesus, diga eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2012, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, amém? Sente-se por gentileza. Por favor, pegue a sua Bíblia, e abra em 2º a Reis, 10, e nós vamos ler do 25 ao 32, vamos abrir. Diga comigo, concessões, conduzem a idolatria, quando você faz concessões, Deus não vai ignorar, uma coisa e aceitar outra, se é contrário, aquilo que ele determinou na sua palavra. E concessão é, é permissão, é consentimento, você permite que algo entre, talvez você, você, você fecha para uma coisa, mas você abre para outra. Este homem aqui, G.U., nós podemos chamá-lo, é, de um homem de visão, um homem brilhante. Aquele tipo de líder prático, que age, e que recebeu orientações de Deus, para agir em questões muito difíceis, muito difíceis, e ele foi brilhante. Então vamos ler. 2º a Reis 10, 25 a 32, logo que G.U. terminou de oferecer o holocausto, ordenou-o aos guardas e oficiais. 3º a Reis 11, 25 a 33, logo que não foi aberto, mas os guardas e oficiais. Não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora, e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal. E a queimaram Assim destruíram a coluna Sagrada de Baal e demoliram O seu templo E até hoje o local Tem sido usado como latrina Assim Jeú eliminou a adoração a Baal Em Israel No entanto Não se afastou dos pecados de Jeroboão Filho de Nebate Pois levou Israel a cometer O pecado de adorar Os bezerros de ouro Em Betel e em Dan E o Senhor disse a Jeú Como você executou corretamente O que eu aprovo Fazendo com a família de Acabe Tudo o que eu queria Seus descendentes ocuparão O trono de Israel Até a quarta geração Entretanto Jeú Não se preocupou em obedecer De todo o coração A lei do Senhor Deus de Israel Nem se afastou dos pecados De Jeroboão Que Jeroboão Levará Israel a cometer Naqueles dias O Senhor começou a reduzir O tamanho de Israel O rei Razael Conquistou todo o território Israelita Aí continua Mas Eu não me interesso Agora Vamos lá O Senhor Mandou Que ele fosse ungido O rei E deu a ele Uma missão Que era bem difícil Israel estava Que era uma abominação só Acabe com a sua fraqueza Não tinha controle Era rei Mas não tinha controle E Jezabel Assumiu o controle E a idolatria Os altares A Baal Templo Para Baal Tudo para Baal E o povo É Foi sendo levado Tanto é que Entraram num tempo de seca E Ela Sustentava Do dinheiro Dos impostos Uma quantidade Imensa De profetas Então O Senhor Que é o Deus De Israel De repente Não era mais Cultuado E reverenciado Mas sim Baal E o Senhor Levantou esse homem Ele era um comandante Bem destemido Ousado E prático Ele agia Ele era prático Era um líder Que não complicava Ele agia Tem que agir Agiu nisso E ele foi agindo E tudo que o Senhor Colocou Para que ele Fizesse Ele fez Mas fez muito bem O trabalho dele Foi brilhante Ele destruiu Com a família De Acabe Que era Os causadores De toda aquela Destruição espiritual Ele matou Nós acabamos de ler Todos os adoradores De Baal Ele destruiu O templo de Baal Ele fez um trabalho Maravilhoso E isso era muito desafiador Era uma missão Bem difícil E ele fez muito bem Tanto que Deus No versículo 30 Elogia Dizendo que ele tinha Feito Executou corretamente O que Deus tinha E faz Mandado Desculpe E faz uma promessa De bênção A todos os seus descendentes Que estariam liderando E etc Mas Ele Fez concessões Que ele não podia E quando Ele destruiu Com tudo aquilo Mas Lá Coisas Antigas De Israel Que Jeroboão Tinha levantado Que eram os dois Bezerros Que Mais antigo ainda Ideia Lá Atrás De Arão Que construiu O Bezerro E que ele veio Tempos Depois Na mesma Linha Na mesma Proposta Levanta Dois Coloca Em Betel Aquilo Foi uma Abominação Para Deus Para Israel E o povo Claro Se corrompia Rapidamente E aqui Ele fez Tudo que Deus Mandou Só que Abriu Essa brecha Gigantesca Eu não sei Se de alguma Maneira Na cabeça Dele Adorar Baal Era pior Do que Os dois Bezerros Qual a Loucura O bloqueio Mais Certo Que ele fez O que Deus Mandou Mas não fez Exatamente Como deveria Aquilo que Deus Falou sim Só que Os bezerros De ouro Os bezerros Que Jeroboão Tinha Levantado Anos atrás Coisa do Passado Ele Não só Passou A adorar E a Oferecer Sacrifícios Como Levou o povo A fazer isso Também E nós Vimos aqui Aquele tipo Aquele tipo De gente Que Faz tantas Coisas Certas Grandes E se Submete a Deus Em tantas Coisas E E muda E etc Mas Não presta Atenção Nas Concessões E vai E vai Fazendo Vai Consentindo Vai Permitindo Que Coisas Entrem E aqui Os Bezerros Eram Coisas Que Deus Já tinha Dito E abominado Lá atrás Era coisa Do passado Então você vê Que ele Destruiu Coisas Que estavam Acontecendo Naquele momento Mas deixou Coisas Antigas Predominarem Prevalecerem Entrarem Agora O que Deus Tinha abominado Lá atrás Continuava Sendo Abominação Agora Não mudou Não ia mudar O que Deus Disse Lá atrás Está errado Continua sendo Errado Hoje O que era Errado Lá É errado Agora O que Deus Disse Não Lá atrás Ele continua Dizendo Não Agora Isso Não 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 seria Aceito Por Deus Como não Foi Ele Ele com Ele com Essa Atitude Ofuscou Tudo De bom Que ele Tinha Feito E é o que Muitas pessoas Fazem Elas Ofuscam Coisas Coisas Tão Tão Grandes Tão Sábias Atitudes Tão Importantes Que tomaram Fazendo Concessões Permitindo Que coisas Que Deus Já disse Não E que Foi Não Lá atrás Continua Sendo Não Agora Ele Não Aprovou Antes Tava Errado Lá Continua Sendo Agora Não Vai Mudar As Vezes As Pessoas Fazem Coisas Muito Grandes E Acham Que dá Para Compensar Tudo Aquilo Que Elas Aquelas Decisões Aquela Mudança Aquelas Realizações Ah Isso aqui é tão Pequeno Eu faço Coisas Tão Grandes Eu tomei Decisões Tão Importantes Coisas Tão Grandes Acho que Deus Vai se Pegar Vai se Apegar A essas Coisinhas Pequenas Essa Coisinha Ele Acho que Dá para Compensar Deus Não Vai Ele Não Vai Se Importar Com Essa Coisinha Sendo Que Eu Fiz Tomei Decisões Fiz Tantas Coisas Certas Tomei Tantas Decisões Importantes Foram Tantas Coisas Grandes Que Deus Não Vai Se Importar Com Com Isso Aqui Isso É Pequeno Perto De Tantas Coisas Que Eu Tenho Feito Eu Mudei Tantas Coisas Eu Abandonei Tantas Coisas Eu Tomei Tantas Decisões Para Agradar A Deus Deus Não Vai Se Importar Com Isso Aqui Aí Você Pode Abrir Fiz Tantas Coisas Legais Acho Que Deus Se Importa Com Essa Mentira Aqui Eu Sou Um Desimisto Ofertante Acho Que Deus Vai Se Importar Com Essa Minha Vida Com Essa Atitude Com Esse Sexo Ilícito Com Essa Imoralidade Essa Essa Coisinha Isso É Pequenininho Eu Destruí Com A Família De Acabe Eu Matei Os Adoradores De Baal Eu Destruí Com Templo Deus Vai Se Importar De Eu Deixar Os Dois Bezerros Aqui De Jeroboão Perto De Tudo Que Eu Fiz Isso Aqui Não É Nada Eu Estou Continuamente Na Igreja Eu Faço Isso Certo Eu Faço Aquilo Deus Vai Se Importar Dessa Crítica Desse Julgamento Ah Tudo Bem Eu Estou Só Emitindo A Minha Opinião Deus Não Vai Se Importar Se Eu Estou Fazendo Uma Crítica Porque Eu Estou Falando Porque Ora É É É Só Uma Situação Zinha É Só Uma Conceção Zinha Uma Uma Situação Zinha Diante 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 De tantas Coisas Que eu Fiz De certo Eu faço tantas Coisas Certas Que Esse Desvio Zinho Aqui Desse Dinheiro Desse Negócio Aqui Ah Deus Vai Entender Claro que Deus Vai Entender Já Que eu Destruí Com a Família De Acabe Que ele Mandou Ninguém Tinha Força Para Isso Eu Tive Eu Destruí Com os Adoradores Matei Tudo De Devoli Destruí Com o Templo De Baal Manteu Os Bezerros De Jeroboão Ele Vai Aceitar Ele Teve Uma Atitude Brilhante Era Um Homem De Visão Tudo Que Deus Mandou Ele Fazer Realmente Ele Fez Mas O que eu disse Aqui Concessões Conduzem A Idolatria Adorar Os Bezerros De Jeroboão Não Era Nada Pequeno E Nem Um Pouco Menor Do que Tudo Aquilo É Tudo Na Mesma Linha Pecado É Pecado E Abominação É Abominação E Problema Do Momento Mas Deixou Voltar Coisas Lá Do Passado E Aí Nós Podemos Puxar As Coisas Do Velho Homem Que Você Muda Tantas Coisas Mas De Repente Aquelas Coisas Do Velho Homem Coisas Lá Você Fazia Antes Você Começa Deixar Vir Agora Porque Você Julga Que Tantas Outras Coisas Você Já Mudou O que Tem Isso Aqui O que Tem Demais Você Vai Permitindo E Como Eu Disse Isso Aqui Não Tem Nem Muito Assunto Mais Para Seguir Porque É Simples De Entender Você Pode Fazer Coisas Muito Grandes E Achar Que Uma Coisinha Tão Pequena E Deus Não Vai Se Importar Perto Das Grandes Que Você Fez Coisas Atitudes Decisões Tomadas Consideradas Grandes Não Vão Fazer Deus Ignorar As Chamadas Pequenas Ou Que A Pessoa Julga Ser Pequeno Tudo Que Ele Fez De Tão Incrível Quando Ele Deixou Os Miserros De Jerobo E Adorou E Levou O Povo Adorar Ofuscou Tudo Ele Podia Ter Terminado Os Dias Dele Com Ministério Com Uma Liderança Brilhante Até porque Ele foi Brilhante Se você ver Como ele Trabalhou É uma Coisa Admirável É um Exemplo De Homem Com Visão Que tinha Visão Fez Tanta Coisa Certa Mas Fez Coisas Tão Erradas Quanto Jezabel E Acabe Estavam Fazendo Então Isto é uma Coisa Para cada Um De Que está Aqui Cada Cristão Cada Um De Nós Pensar Respeito E pensar Muito Bem As vezes Você vai O tempo Vai Passando E você Não enxerga Não presta Atenção Você só Olha para Todas aquelas Coisas Eu faço Isso Eu faço Aquilo Eu faço Isso Para Deus E faço Aquilo Outro Para Deus E eu Faço Você vai Você vai Deixando Aquelas Chamadas Coisinhas Entrarem Você vai Fazendo As Concessõezinhas E elas Vão Entrando E Deus Não Ignora Aquilo Que era Pecado Antes Continua Sendo Agora Mesmo Que você Tenha Feito Coisas Muito Grandes Mesmo Que você Tenha Construído Monumentos De Boas Obras O que era Errado Antes É Errado Agora Ele Fez Coisas Muito Grandes Mas Adorar Os Bezer Jeroboam Era Errado Antes Continuava Sendo Agora E não Ia Mudar Porque ele Tinha Feito Tantas Coisas Certas Aquilo Estava Errado E aquilo Ia Roubar As Coisas Certas Dele E é O que Tem Acontecido Com Alguns Ele Faz Coisas Tão Grandes Ele Realiza Coisas Tão Incríveis E no Entanto Está Sendo Roubado Pelas Concessões Inhas Às Vezes Nem Tão Inhas É o que Ele A gente Tem Mania De Achar Que É Inha Mas Vamos Lembrar Que São As Raposinhas Que Distraem A Vinha As Inhas E que De tempo Em tempo Deus Vai Trazendo Novamente Porque A tendência Do ser humano É esquecer Esquece Relaxa 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 De forma Negativa Começa A deixar Entrar Aquilo Que Não Devia E Ele Vai Deixando E Normalmente Dependendo Da De como A pessoa Age E Suas Atitudes E Decisões Bacanas Que já Tomou Ela 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 quer Justificar Então Ela olha Para Eu faço Isso Faço Aquilo Faço Aquilo Outro Etc Então Isso aqui Passa E Deus Deixa bem Claro Não passa Isso vai Te roubar E vai Ofuscar Todas as Demais Coisas Que você Já fez De bom E vai Começar A te roubar Porque Aqui Deus Começou Naqueles dias O Senhor Começou a Reduzir O tamanho De Israel Como Que ele Começou a Reduzir Os inimigos Começaram A conquistar As terras Depois Israel No futuro Reconquistou Mas Ele começou A reduzir O tamanho O que quer dizer Você não Cresce Espiritualmente Você Retrocede Se você Não cresce Espiritualmente Você Retrocede E assim Por diante O tamanho De Israel Começou a Reduzir Aqui Naqueles dias O Senhor Começou a Reduzir O tamanho De Israel O rei Hazael Conquistou Todo o Território Israelita A leste Jordão Incluindo Toda a Terra De Gileade Conquistou Desde Aroé Junto A garganta De Anon Até Bazan Passando Por Gileade Terras Das tribos De Gade De Rubem De Manassés Isso tudo Era de Israel Depois de Israel Reconquistou Mas aqui O Senhor Permitiu Que perdesse Por que? Porque era Só abominação Contaminação Estavam sempre Faziam uma coisa Certa E faziam Não sei Quantas Erradas Estavam sempre Pendendo Para a direção Errada Então Começou A reduzir Ah Por que Senhor Que eu estou Perdendo Por que Isso está Acontecendo Filho Porque você Fez Coisas Legais Boas Decisões Boas Teve atitudes Que me agradou Porém Você deixa Entrar Coisas Que Ofuscam Todas as Demais Que tem Roubado As Coisas Boas Que você Tem Feito Quando você Faz isso Quando você Cede Quando você Faz essa Concessão Quando você Permite Isso vai Roubando Então Aí O que foi Acontecendo Deus foi Diminuindo O tamanho De Israel Naqueles dias O Senhor Começou a Reduzir O tamanho De Israel E as vezes a Pessoa Ela É comum A gente Eu não sei Por que Isso está Acontecendo Comigo Olha Se tem Uma Pergunta Que eu Penso Que todo O mundo Sabe Responder É essa As vezes A pessoa Faz Para alguém Porque ela Quer que Alguém Quem sabe Responda Uma outra Coisa Para ela E ela Tente Se enganar Mas a Bíblia Fala o tempo Todo Não se Engane Não se Deixa Enganar Porque Infelizmente Por mais Que alguém Diga Não Eu não Gosto De ser Enganado A própria Pessoa Muitas Vezes Está Trabalhando Para se Enganar A própria A própria Pessoa Está Trabalhando Para se Enganar Ela Quer se Enganar Eu Penso Que foi Exatamente Isso Ele Se Enganou Ele Achou Que Tudo Que ele Tinha Feito Tinha Se Tão Incrível Tão Brilhante Que Tudo Bem Adorar Os Bezerros Jerobão Tudo Bem E Tudo Bem Nada Tudo Bem Nada O que Foi Errado Para Jeroboão Era errado Agora E ia continuar Sendo E continua Sendo Coisas Do Passado Foram Trazidas Foram Praticadas E Coisas Que Deus Já Tinha Combatido Lá Atrás Que Todo Mundo Já Tinha Ouvido Que Estava Errado Lá Atrás Fizeram Agora Então Cada Um Deve Pensar Olha Gente Deus Nos Deu Inteligência Se tem Uma Coisa Que O Ser Humano Tem Capacidade De Desenvolver Isso Porque Foi Dado E Obedecer A Deus É O Princípio De Tudo Sujeito Pode Ser Analfabeto Assinar Com Polegar Mas Se Ele Temer A Deus Ele Já É Mais Sábio Do Que Os Demais Estão Cultos Estudados O Princípio A pessoa Tem que Entender Isso O Princípio Da Sabedoria Você Não Consegue Em Livros Você Consegue Temendo A Deus E Algumas Pessoas Não Buscam Entender Qual Deve Ser Ela Já Ouviu Mas Ela Não Deixa Entrar Ou Ela Acha Que Pode Ignorar A Conduta Do Cristão Deve Ser Irrepreensível Deve Ser Infelizmente Tem Gente Que Ele Carrega Resquícios Do Passado Das Das Coisas Que Ele Viveu Que Ele Conviveu Coisas Que Ele Acha Que Dá Para Passar E Não Passa O que Deus Fez Reduziu O Tamanho De Israel Vocês Não Podem Quer Saber Vocês Não Podem Ter Todas Essas Terras Para Vocês Vocês Vão Perder Vocês Verem O Valor Disso Depois Vocês Vão Ter Que Lutar Para Conquistar De Novo Então Tem Gente Que Assim Ele Tem Mas Ele Trabalha Para Perder E Depois Tem Que Fazer Uma É Uma Luta Danada Para Reconquistar Aquilo E Aqui Por Amor A Promessa Que Deus Fez Abraão Eles Reconquistaram Mas É Uma Luta Algumas Pessoas Perdem Depois Nunca Mais Consegue Conquistar Aquilo Que Perdeu Deus Começou A Reduzir O Tamanho De Israel Que Jeú Fez Tantas Coisas Fortes Importantes Para Nação Para O Povo Mas Em Contrapartida Ele Fez Também Aquilo Que Jeroboão Tinha Feito Lá Atrás Que Foi Abominação Para Deus Então Faz Uma Coisa Mas Abre Para Outra Muda Numa Área Mas Não Muda Na Outra Ou Se Tinha Mudado Volta A Fazer E E aí Tem A Pessoa Quando Não Pensa Não Usa A Razão Ela Fica Na Base Da Emoção E É Porque Deus É Porque Isso Porque Isso Aconteceu Aí Fala De Tudo Quando A Pessoa Está Na Prensa É Porque Deus Me Deixou Ele Não Te Deixou É Porque Viver Assim Não Dá É E Aí Tem De Tudo Fala Se De Tudo Mas Deus Reduziu O Tamanho De Israel Naqueles Dios O Senhor Começou Começou A Reduzir O Tamanho De Israel E Deu O Reino Razael Quer dizer O Inimigo Foi Conquistando Foi Conquistando Porque Era Deles Mas A partir Do Momento Que Você Tem Uma Coisa Mas Não É Usado Para Glorificar O Nome Do Senhor E Os Cristãos Precisam Entender Que Nós Fomos Criados Formados Nós Nascemos Para Glorificar Para Dar Louvor A Deus E Tudo Na Nossa Vida Tem Que Ser Para Glorificar A Deus Para Glorificar Deus E Se Você Não Usar Para Glorificar Deus Deus Vai Reduzir O Tamanho Vai Começar A Perder Vai Começar Vai Para A mão Do Inimigo Deus Permite Que O Inimigo Tome Aquilo Pegue Então Cuidado 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 As Concessões Com As Permissões Com Os Consentimentos Com As Portas Que Se julga A pessoa Julga Ser Pequeno Você Pode Ter Feito Coisas Muito Grandes E De repente Achar Que As Pequenas Vão Passar Pequenas Né Vamos Botar Entre Aspas Vão Passar Porque Eu fiz Coisa Tão Grande Coisas Tão Grandes Isso Passa Não Passa Também Não 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 Se Se Livre Desse Desse Pensamento O Que Era Errado Lá No Passado Continua Sendo Errado Hoje Não Mudou E Não Vai Mudar Coloque-se Em pé E a Mão No Coração